A parceria foi firmada hoje na sede do órgão. O Ceará é o primeiro estado do Nordeste a assinar o acordo. Estavam presentes representantes das forças de segurança do estado e uma colaboradora da plataforma que destacou o compromisso para a segurança dos profissionais que trabalham com entrega. Nós tivemos uma experiência muito frutífera em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. E pensamos por que não levar para outros lugares do Brasil. E chegando aqui no Ceará, desde a primeira reunião, todo mundo muito interessado na tecnologia. E acho que é importante destacar que a gente está aqui também pela defesa dos trabalhadores reais. Com essa integração, agora será possível identificar se o motociclista ou ciclista é cadastrado e está de serviço. A parceria consiste em uma solução tecnológica capaz de se integrar com o sistema público e promover confirmações sobre os entregadores que estão cadastrados e atuam junto à plataforma. Desta forma, fica mais fácil distinguir rapidamente o trabalhador do criminoso. Isso vai permitir também proteger os verdadeiros entregadores da plataforma. Então, identificado que é o entregador que acabou de fazer uma entrega ou está fazendo, ele será rapidamente liberado pela equipe e seguirá realizando o seu trabalho. Por outro lado, verificado pela polícia militar ou pela polícia civil que estava se passando por um entregador da plataforma iFood, imediatamente a polícia vai poder adotar as providências, uma vez, em razão da probabilidade daquela vestimenta estar sendo usada, ele está se passando por um entregador para praticar assalto ou outro tipo de crime.